Ainda falta um pouco, mas era o esperado, difícil chegar aos 100%. Nós esperávamos chegar aos 100%, mas chegamos até a data de hoje a 82% do eleitorado. Pensamos que chegaremos até o final, até o dia 31, de 85% a 88% do eleitorado. Muita gente deixou para a reta final? Muita gente, como vocês viram, as filas são longas e imensas, como era se desesperar, desde todas as manhãs dessa semana. Qual a avaliação que você pode fazer de todo esse trabalho que começou lá em novembro? Foi um trabalho cansativo, na verdade, mas que a gente sabe que vale a pena, porque nós vamos ter um cadastro renovado, com eleitores que realmente pertencem ao município, e algo que pode servir para o registro geral, que o próprio presidente já tem falado, e esse banco de dados da justiça eleitoral vai ser um banco de dados bem completo, com fotografia, identificação biométrica, renovação de todos os dados do eleitorado do município, então é um banco de dados do endereço também, do cadastramento do endereço do eleitor, então é um banco de dados bem atualizado. O que a gente esperava é que o eleitor procurasse o cartório durante todo o tempo, que nós tivemos de novembro até agora, tivemos dias de plantão, que tivemos poucas pessoas que compareceram ao cartório, mas tiveram outras oportunidades aí, que o eleitor sempre também atendeu a convocação da justiça eleitoral, então a gente agradece aquele eleitor que compareceu ao atendimento a essa convocação da justiça eleitoral. Vocês tiveram que fazer algumas parcerias para esse trabalho, com o município, de repente com a sociedade organizada, isso foi importante? Isso foi muito importante, muito bem lembrado, né? Os nossos parceiros aí, os prefeitos dos municípios aí, que contribuíram muito também para o atendimento confortável para o nosso eleitor. Então, o prefeito de Campo Morão, a prefeita de Campo Morão, os prefeitos de Janiópolis, de Louisiana e de Faró, é todo o nosso agradecimento e também a população aí que atendeu a esse chamado e os servidores, muitos servidores que foram requisitados para trabalhar, para auxiliar aqui na justiça eleitoral, e todo esse pessoal contratado também, fizeram um excelente trabalho, um excelente atendimento ao eleitor. Fomos, inclusive, elogiados pelo atendimento, pelo pronto atendimento, principalmente do agendamento. O agendamento foi muito importante. Aquele eleitor que agendava o seu atendimento, ele era atendido instantaneamente. Chegava, às vezes, pegava a senha e, ao mesmo tempo, já tinha o... é chamando a senha no guixi. E quem ainda não fez, ainda é possível fazer isso. E se não fizer, o que vai acontecer, senhor? Quem não fez, até o dia 31 ainda é possível fazer o recadastramento, e aquele eleitor que não fizer vai ter o título cancelado. E tendo o título cancelado, ele terá problemas aí para tirar vários documentos. Há exemplos do passaporte, do RG, do CPF, para regularização do CPF, empréstimos em instituições bancárias. Uma vez cancelado o título, qual o procedimento do eleitor? Cancelado o título, o eleitor vai ter que comprovar novamente, comparecer na justiça eleitoral e comprovar o seu endereço para poder reativar esse título eleitoral. E daí ele paga alguma coisa? Não paga nada, não tem custo nenhum, a não ser se ele deixar de votar em eleição em razão do cancelamento, porque se ele não regularizar, vai ter o título dele cancelado.